Oi gente linda, tudo bem com vocês meus amores? Começando mais um vídeo aqui no canal. E estou começando esse vídeo, gente, olha, falar pra vocês com uma dor de garganta, né vida? Tô tomando remédio desde cedo pra ver se melhora, mas até agora ainda tô sofrendo um pouco, gente. Hoje eu vou gravar pra vocês um pouquinho da nossa noite, mas antes eu vou pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, deixar o like de vocês e também me seguirem lá no Instagram pra vocês ficarem ainda mais pertinho de mim. Bom gente, se vocês me seguem lá no Instagram, vocês sabem que hoje chegou uma encomenda aqui em casa de um produto que eu tinha comprado na internet, que era uma cinta modeladora. Eu mostrei lá no Instagram, mas eu vou aproveitar e mostrar pra vocês aqui também. Eu já vou começar dizendo pra vocês ignorarem esse espelho sujo, tá? Porque amanhã é dia de faxina aqui em casa, então vamos lá, foca na cinta! Gente, então essa daqui é a cinta que eu comprei, ela é uma cinta da marca da Biobela, eu comprei pela internet, no próprio site da Biobela, eu escolhi ela nessa cor preta, mas ela tem de outras cores também. Ela é uma cinta bem grossa, super, super grossa, e ela é bem firminha, e não machuca, gente. Eu já tive outras cintas que machucavam bastante, e essa cinta aqui, ela não machuca. E aí, gente, por que que eu decidi comprar uma cinta modeladora? O que que acontece? Às vezes a gente acaba usando peças de roupas no nosso dia a dia, que acabam deformando o nosso corpo. Era o que tava acontecendo comigo com as minhas roupas íntimas. Minhas roupas íntimas... Ai, gente, se me faltar ar... É porque eu tô começando a ficar com gripe e tá complicado. Ai, a hora que eu tô falando muito, assim, me dá falta de ar. Gente, então o que que tava acontecendo comigo, tá? As minhas roupas íntimas, elas estavam apertando muito aqui do lado, e tava me dando culote, ou seja, tava deformando o meu corpo. Então, mesmo eu sendo magrinha, eu tava com o culote aqui do lado. Então, eu optei por comprar uma cinta pra poder resolver essa questão e modelar o meu corpo, sabe? Então, eu pesquisei bem, vi bastante comentários positivos dessa cinta da Biobela, e decidi comprar. E gostei bastante, né? Vamos ver como que vai ser o uso dela, como que vai ser, se ela vai me machucar, se eu me apertar. Mas eu acredito que não, porque eu fiquei com ela hoje à tarde, tô... Porque ela era umas 4 horas, tô com ela até agora, e até agora ela não me machucou, não. Mas eu gostei bastante. Olhem a cinturinha que ela deixou. Eu não tenho tudo isso de cintura, tá? Isso é por causa da cinta. E, gente, não é publicidade, tá? Eu não ganhei a cinta, eu comprei a cinta, tá? E ela chegou mais ou menos em torno de uma semana. Então, se vocês estão procurando uma cinta boa aí, eu super indico essa cinta da Biobela. O que é que vocês dois estão aprontando aí? Eu tô aqui fazendo a carinha da Bebel. Aham, sei. Minha Bebel tá brincando. Memel! Ai, gente, minha filha tá toda bagunçada com o laço dela, tudo torto. Fala pras pessoas que você vai no pet amanhã, meu amor. Tá precisando, né? Eita! Mas amanhã ela vai voltar a princesinha lá do pet. Gente, eu arrumo o laço dela e ela desmancha. Eu arrumo o laço dela, dá cinco minutinhos e ela já dá um jeito de bagunçar o laço, sabe? Mas amanhã ela vai no pet e vai voltar bem celosa, linda, né filha? Gente, agora eu vou levar a Memel pra passear. Ela não saiu ainda hoje, então eu vou descer com ela um pouquinho. Aí assim ela já consegue fazer as necessidades dela lá embaixo, né? E aproveitar pra dar uma voltinha com ela, pra ela distrair um pouquinho. Pegou a sacolinha? Peguei. Gente, muito importante, tá? Quando vocês forem levar os pets para passear, sempre levar uma sacolinha. Ela esperando. Sempre levar uma sacolinha pra catar as necessidades do pet, viu? Olha lá, gente, já tá fazendo xixi, ó. Gente, eu estou com uma preguiça de fazer janta que vocês não têm noção. Pensa na preguiça que eu estou. Ai, tem que pendurar uma roupa também, que acabou de bater. Ai, eu tenho que pendurar. Ai, eu tô aqui deitada, gente, assistindo novela. Ai, ai. Eu gosto de assistir, assim, novela, mas eu não acompanho todos os dias, sabe? É, eu só acompanho quando dá mesmo, assim. Não sou uma pessoa viciada nisso. Mas quando eu tenho um tempinho, às vezes eu gosto de assistir. Agora eu tô aqui deitada, está passando órfãos da terra. Ai, mas eu já vou levantar lá pra fazer janta e pendurar a roupa, né? Gente, mudamos totalmente o foco da janta. E agora a gente vai pedir comida, né, amor? Uhum. O Danilo tá ali pedindo o yakisoba pra gente comer. Porque, ai, gente, hoje eu tava morrendo de preguiça de cozinhar. E eu já pendurei a roupa ali no varal, que tava lá na máquina. E aí agora, gente, a gente vai ficar aqui cozido no sofá, no jornal, até o yakisoba chegar. Uhum. A Melzinha tá aqui, brincando. Ai. Gente, a gente pode deixar assim, ó, pantufa perto dela, chinelo. Ela não pega, ela só brinca com os brinquedos dela. Não pega, ela só brinca com os brinquedos dela. Gente, olha a jantinha. Chegou o nosso yakisoba e olha que lindo. O macarrão tá mais aqui embaixo, ainda vou ter que mexer pra poder misturar. Mas olha que lindo, gente, esse yakisoba. O cheiro tá divino. E aqui o Danilo pediu uns uramaques também. Olha que lindo. Ah, hoje a gente vai jantar com estilo. E alguém brava ali, ó, nervosa. É, braveza. Braveza. Ó. O que que o papai fez? Aham. O que que o papai fez? O que que você fez aí, amor? Eu coloquei um molhinho de frango pra ela. Você tá com fome? Pincheja! Olha, bagunçou tudo do tapete. Vamos comer? Ai, tadinha. Vamos? Tá comendo. Aqui, ó. Tá comendo. Não faz feio na frente da câmera. Oi, que fominha! Gente, graças a Deus a Mel tá comendo. Mas a gente tá tendo que colocar aqueles sachezinhos, sabe? De cachorro na ração. Porque, gente, ela tá dando um baile pra comer. E tá assim desde que ela fez cirurgia. Partiu pra aquela partezinha chata, né? De limpar a mesa e lavar a louça. Ai, meu Deus. Enquanto isso, olha o boy lá, gente. Gente, sério. Por que que comer é tão bom, né? Ah, meu Deus do céu. Comer é bom demais, né? Só que a gente tem que se cuidar. Gente, depois que eu comecei a fazer faculdade, eu engordei 2 quilos. Mas eu engordei 2 quilos, eu confesso que por culpa minha mesmo. Porque eu tava muito relaxada. Tava comendo muita porcaria na faculdade, sabe? Todo dia de manhã eu tava comendo lanche lá na cantina. Frito, assado, com refrigerante. Enfim, sabe? Só comendo porcaria, nada que presta. Aí, agora que eu voltei pra academia, eu estou mais focadinha, assim, a comer uma alimentação mais saudável, sabe? Não por questão, assim, de emagrecer ou de estética, mas mais por questão de saúde. Decidi voltar pra academia também por questão de saúde, né? Porque, gente, eu tava muito sedentária, sério. Hoje eu não fui pra academia, porque como eu voltei essa semana, eu tô super dolorida. Não tem nenhuma parte do meu corpo que não tá doendo. Até minha bunda tá doendo. Juro pra vocês, gente. Olha, não tem nada no meu corpo que não tá doendo. Acho que até meu dedinho tá doendo. Tu tá doendo. Pensar tá doendo. Aí, hoje eu não tive coragem, gente. Tava doendo demais. Tô muito dolorida. Mas amanhã eu vou. Deus quiser, amanhã eu vou. E, gente, eu falar que eu tô dando uma controlada na minha alimentação não quer dizer que eu vou virar uma pessoa fitness, não, tá? Não tenho vontade nenhuma de ser uma pessoa fitness, porque eu amo comer e não abro mão de comer. Mas a gente precisa controlar um pouco, né, gente? Porque porcaria demais faz mal, né? Então, eu decidi dar essa controlada na minha alimentação. Tipo assim, cortar refrigerante, cortar doce. Cortar doce, gente. Ai. Ai, é difícil, viu? Falar pra vocês. É difícil, gente. Porque aqui em casa eu sempre comprava chocolate, sabe? Dei uma cortada também. Então, é difícil você trocar um chocolate por um brócolis. É difícil, gente, você trocar uma Coca-Cola por uma água. Não é fácil, não. Olha. Mas é necessário, né? A gente precisa ter uma alimentação mais saudável por questão de saúde. Porque o nosso organismo precisa dessas vitaminas e dessas proteínas que as verduras, legumes, tem pra nos oferecer, né? Gente, a minha pia se encontra nesse estado. Essa carne aqui eu tinha tirado ela pra descongelar pra mim fazer na janta. Como eu não fiz janta, eu vou colocar ela na geladeira pra mim fazer amanhã no almoço, né? E aí, ó, tem lixo. Tem pouca louça pra lavar. Tem mais lixo, né? Mas, ó, eu vou estalar os dedos e vocês vão ver essa pia aqui, gente. Um brinco. Ó. Aham, agora eu posso dormir em paz porque agora a minha pia tá com cara de pia de gente decente. Gente, recebo muitos comentários referentes à sacolinha do meu lixo. Ai, porque é feio colocar sacolinha de mercado no lixo. Ai, compra saco. E, gente, sinceramente, não vou comprar. Vai continuar feio assim mesmo com a sacolinha de mercado. Porque sacolinha de mercado eu não pago nada. Vai ter a mesma função de eu comprar um saquinho de lixo só pra pôr no lixo, sabe? Ai, gente, dá dó do meu dinheiro. E, sinceramente, não é uma coisa que eu fico encanada, não. Eu sou bem desencanada em relação a isso. Eu ligo mais pra isso, ó. Tá tudo limpinho, bonitinho, loucinha guardada, casa limpa, cheirosa. Isso, sim, bate no profundo do meu ser. Bu, apareci. Gente, acabei de tomar um banho, né? Porque eu também sou filha de Deus e mereço tomar um banho. Ai, nossa, gente, eu tô com falta de ar. E aí, gente, agora eu vou passar um hidratante no meu rosto. E eu gosto de passar um hidratante da Nivea, coitado que é tão velhinho. É esse aqui, ó, da Nivea. Eu adoro esse hidratante. Eu passo ele antes de dormir e também gosto de passar ele antes de fazer a maquiagem. E aí, gente, eu vou passar ele e acho que eu e o Dan vamos assistir um filminho. Pronto, estamos acomodados aqui na sala, né, amor? Uhum. E agora nós vamos escolher alguma coisa pra assistir. E é isso, gente. A nossa noite é tranquila. A gente não procura fazer nada, né, amor? Não. Fica... Fica cozido. A gente tenta ficar de boa, gente. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de me seguirem lá no Instagram, viu? Porque hoje eu respondi várias perguntinhas de vocês. Eu sempre deixo lá as enquetezinhas pra vocês fazerem perguntas. Então me siga lá no Instagram. Se você tiver alguma dúvida, você pode aproveitar quando eu colocar essas enquetes e perguntar. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um big beijo e até o próximo.